Jog irrigation Hilario Ai hoje eu me chuteiro em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Vi a mandioca pra farinha e o filho pra calinha E o capim para a vaquinha e o feijão quem compra gosta Vi a mandioca pra farinha e o filho pra calinha E o capim para a vaquinha e o feijão quem compra gosta Hilário! Ai, ouvi eu me chuperei em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Para demonstrar minha alegria, fismenda, gritaria, farra e noite Virei dia e dei até festa na roça Foi para demonstrar minha alegria, fismenda, gritaria, farra e noite Virei dia e dei até festa na roça Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto